Goose Go em quinto, próximo ao totalizador, na ponta firme e fácil, Hangry Eyes, Casa Grande em segundo, cruzam a faixa final, primeiro para Hangry Eyes, segundo para Casa Grande, depois Zico, Nivo Médico e por último Goose Go, o resultado do quarto páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea, anunciamos a vitória para cinco, Hangry Eyes.